Fala família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor, me chamo Gabriel Neves e vou estar sempre por aqui trazendo notícias, novidades e curiosidades do dia a dia do nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre esses 5 reforços, sobre esse pacote de reforços que está para ser anunciado pelo Fluminense A gente vai falar um pouquinho sobre a carreira de cada jogador, para a gente estar podendo entender também o porquê da contratação para a gente poder saber o que eles podem estar agregando de valor ao nosso elenco durante a temporada de 2021 que é uma temporada de muitas competições, muitos jogos e vai ser mais uma temporada como anterior que vai ter jogo praticamente duas vezes na semana Então a gente vai estar aqui para falar um pouco sobre cada um deles Você que está chegando agora no nosso canal pela primeira vez, já se inscreve no nosso canal, ativa o sino para estar recebendo todas as nossas notificações Você que já está aqui no nosso canal há bastante tempo, dá aquele like para estar dando aquela fortalecida no canal sempre que possível comenta para a gente estar podendo trocar aquela ideia e segue a gente lá no Instagram, quintal tricolor A gente vai começar falando da defesa para o ataque A gente vai começar com o zagueiro David Braz, zagueiro de 33 anos que estava no Grêmio já é um jogador bem conhecido aqui no futebol brasileiro ator por várias equipes como o Palmeiras, ator no nosso inimigo também jogou no Santos por um bom tempo tem alguns títulos já aqui do nosso calendário nacional como campeonato carioca, campeonato paulista, campeonato gaúcho já foi campeão do campeonato brasileiro já ganhou pelo Santos uma recopa sul-americana então é um zagueiro experiente em todas as equipes por onde ele passou ele não teve um papel de protagonista porém ele também não era um jogador esquecido sempre atuava em bastantes jogos é um zagueiro com bastante experiência já disputou muitas competições como eu falei por vários times aqui do nosso cenário então é uma boa contratação tem tudo para estar chegando e agregando muito valor para a nossa defesa o outro jogador da linha defensiva que está chegando junto com ele é o zagueiro Manuel jogador que estava no Cruzeiro Manuel é um zagueiro de 31 anos já participou por algumas equipes aqui do nosso cenário também como o Cruzeiro, o Atlético Paranaense que foi o time que revelou e também jogou no Corinthians ganhou também alguns títulos importantes no nosso cenário como o Campeonato Brasileiro de 2014 ganhou duas vezes a Copa do Brasil pelo Cruzeiro e também conta com um campeonato mineiro e um campeonato paulista pelo Corinthians é um jogador que o Cruzeiro queria a renovação porém por conta da crise financeira que lá está absurdamente maior do que a nossa não que a nossa também não seja absurda só que a deles está muito mais difícil que a nossa de estar passando por esse momento até porque eles estão na Série B então o Manuel vem para o Fluminense sem custo assim como o David Braz o zagueiro Manoel assim como o David Braz tem tudo para estar entrando nesse elenco do Fluminense agregando muita experiência porque a gente vai ter várias competições Matheus Ferraz já está nítido que provavelmente não aguentaria uma sequência de jogos caso o Nino ou o Lucas Claro sentissem alguma contusão então acho essas duas contratações para a zaga muito importantes até porque Rafael Ribeiro no jogo que entrou não mostrou a que veio depois Mário disse que é um jogador que tem 25 anos que foi contratado para subir 23 Luan Freitas machucou e Frazan não dá então eu gostei muito das duas contratações da zaga e agora a gente vai falar de Casares meio campista de 29 anos é um jogador equatoriano já jogou por alguns clubes aqui do nosso cenário também como Atlético Mineiro e Corinthians também já foi jogador do River Plate da Argentina Barcelona de Guayaquil então é um jogador que conhece bem o futebol sul-americano já disputou a Copa Libertadores algumas vezes inclusive pelo Atlético Mineiro e no ano de 2017 pela Libertadores e pelo Atlético Mineiro vou primeiro passar um dado geral pelo Atlético Mineiro no ano de 2017 ele participou de 60 jogos e nesses 60 jogos ele fez 9 gols e deu 16 assistências aí a torcida deve estar falando mas é um número muito baixo para um jogador que todo mundo considera que tem um futebol acima da média porém o dado importante desse ano de 2017 e que eu trouxe por esse motivo o ano de 2017 é em relação a participação dele na Copa Libertadores do ano de 2017 desses 60 jogos 8 foram pela Copa Libertadores e ele fez 5 gols e deu 1 assistência e eu trouxe esse dado do ano de 2017 referente a Copa Libertadores porque o Cazares teve uma boa participação nessa competição então a gente vê que é um jogador que realmente em jogos maiores tem uma participação e um aproveitamento muito maior do que durante toda a temporada não é um jogador tão regular só que quando ele está com a cabeça focada no futebol é um cara que desequilibra e desequilibra muito espero que ele venha contribua muito com o seu futebol dos jogadores que o Fluminense está trazendo eu acho que é o que chega com mais chances de brigar pela vaga porque como eu falei em outros vídeos o Nenê é um jogador que é difícil a gente estar questionando muito porque mesmo quando ele não participa tanto da partida em um lance ele mete o gol de falta na outra partida do nada ele acha um passe então eu acho que se o Nenê continuar com a participação baixa dentro dos jogos não que ele não seja decisivo mas se a participação dele continuar baixa eu acho que o Cazares tem tudo para estar incomodando o Nenê e quem sabe está ganhando essa vaga de meio de campo agora a gente vai falar dos dois atacantes vamos começar por Abel Hernandes jogador que vem do Internacional é um jogador de 30 anos jogador uruguaio participou de algumas equipes já no cenário Internacional e aqui do Brasil ele foi jogador do Internacional fica até difícil da gente estar falando na sequência só que é um jogador já rodado já participou de alguns campeonatos mundo afora e tem dados interessantes ele já atuou no Hull City da Inglaterra jogou lá pela segunda divisão e pela primeira divisão por esse time também jogou na Itália pelo Palermo também na segunda divisão e na primeira divisão jogou pelo CSKA lá da Rússia jogou no Internacional aqui do Brasil e também é um jogador que tem passagem pela seleção uruguaia pela seleção uruguaia ele conquistou o seu título mais importante que foi a Copa América de 2011 ele fazia parte daquele elenco que foi campeão uma temporada que eu achei interessante estar trazendo dele foi a temporada que ele fez pelo Hull City onde ele jogou a segunda divisão na Inglaterra e alguns jogos da Copa da Liga Inglesa ele participou de 45 jogos nessa temporada de 2015 para 2016 fazendo 25 gols e dando uma assistência então deu para ver que a média dele foi bem interessante para uma temporada completa com 45 jogos ele fez 25 gols e uma assistência então é um jogador que em algum momento sim pode ser importante é um jogador bem centroavante mesmo não tem característica de jogar pelos lados pelo menos os vídeos que eu assisti os lugares que eu pesquisei sobre ele sempre ele jogou como o Camisa 9 e pode ser uma opção para o Fred no Internacional eu acompanhei alguns jogos e não vi tanto futebol assim para justificar a contratação porém eu entendo o pensamento da diretoria que a gente vai ter muitas competições e como a diretoria não tem dinheiro para estar contratando jogador de lugar nenhum foi uma movimentação de mercado até interessante e é um jogador que de repente vindo para o nosso time pode estar se reencontrando reencontrando os gols porque em alguns momentos da carreira dele realmente ele tem números bem interessantes e agora a gente vai falar do último desses 5 jogadores que também é um jogador de ataque que é o Raul Bobadilha deu uma dificuldade boa de procurar sobre esse jogador porque ele atuou um tempo no futebol alemão ele atuou um tempo também no futebol da Suíça e lá na Suíça foi onde ele teve seus melhores momentos dentro do futebol também já jogou pela seleção paraguaia ele pode estar fazendo tanto a função de 9 quanto a função de lado de campo jogando como ponta direita ou ponta esquerda é um jogador que tem mais características de 9 que é um jogador mais pesado jogador de muita força física de trombada de posicionamento ali dentro da área só que nos dados que eu procurei dele das temporadas dele no futebol alemão não foram tão interessantes uma temporada dele que me chamou a atenção foi uma temporada logo no início da carreira quando ele vai jogar no futebol suíço e no primeiro ano dele por esse clube ele consegue fazer 18 gols em 28 jogos nas temporadas mais recentes é um jogador que não passa por um bom momento em relação aos números porém é um jogador que já tem um conhecimento de futebol internacional pode estar chegando e agregando muito a esse elenco com toda a sua experiência então esses foram os 5 jogadores que o Fluminense está prestes a anunciar oficialmente são jogadores que realmente ao meu ver no início das especulações eu não imaginava esses 5 jogadores imaginava alguns outros nomes e imaginava até jogadores menos badalados e com menos bagagem eu não esperava jogadores com tanta experiência com tanta rodagem no futebol com alguns jogadores bem vitoriosos e bem importantes em algumas equipes por onde participaram então eu acredito sim que o trabalho da diretoria foi bem feito e eu espero que todos esses jogadores venham e contribuam muito para o Fluminense para que a gente possa fazer o nosso clube voltar ao seu lugar de destaque de onde ele nunca e jamais deveria ter saído e que volte e não saia nunca mais desse lugar de protagonismo não acredito que o elenco do Fluminense esteja fechado pode aparecer ainda algum outro nome a gente sabe que o futebol é muito dinâmico de um minuto para o outro pode estar acontecendo muita coisa então a gente está sempre aqui aguardando novas informações para estar trazendo aqui para vocês qualquer informação que a gente julgue necessária que o torcedor precise ficar sabendo muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo você que ainda não é inscrito já se inscreve no nosso canal e ativa o sino para receber todas as nossas notificações você que já é inscrito no nosso canal já deixa aquele like comenta aí embaixo se você gostou das contratações se você tem algum dado diferente desse que eu trouxe traz para a gente aqui coloca nos comentários que eu vou estar dando todo o crédito possível a quem trouxe a informação segue a gente também lá no Instagram quintal tricolor e o céu é o limite para o Fluminense tamo junto